A quarta turma do STJ entendeu, por unanimidade, que obrigar uma seguradora a fornecer cópias de todo o procedimento elaborado na apuração do sinistro para justificar aos clientes eventual negativa de indenização ocasionaria desequilíbrio concorrencial e custos administrativos exclusivos para a companhia. O caso teve início em uma ação movida pelo Ministério Público de São Paulo contra uma seguradora, alegando que ela investiga as circunstâncias dos sinistros e, quando encontra algum motivo para não pagar a indenização, deixa de apresentar provas e impede o cliente de confrontá-las. As instâncias ordinárias entenderam que a seguradora se valia do poder que tem no mercado para descumprir os contratos de forma unilateral em certos casos, negando as indenizações sem se preocupar em justificar a decisão adequadamente ao segurado. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou, então, a companhia a inserir no contrato padrão cláusula que a obrigue, em caso de negativa total ou parcial de indenização, a entregar cópias dos documentos relativos à apuração do sinistro. A empresa recorreu ao STJ e o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que foi demonstrado que a seguradora, ao final da regulação, informa aos segurados expressamente, por carta, o motivo da negativa, inclusive com indicação da cláusula contratual em que se baseia. O ministro esclareceu que o próprio Ministério Público reconhece que nenhuma seguradora fornece a documentação que foi exigida da empresa, pois a colocaria em desvantagem no mercado. Ao dar parcial provimento ao recurso especial para julgar improcedentes os pedidos da ação, o relator destacou também que não só o consumidor merece proteção, mas também a livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica. Legenda por Sônia Ruberti